Ai gente linda, hoje o vídeo é bolo de pão de queijo saboroso. Se vocês querem saber como que eu fiz esse bolo maravilhoso, assista o vídeo que vocês vão ver a receitinha. Que facinho, pessoal. Hum, tá muito inresistível, ó. Já vai deixando o joinha, ó. Música 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 Gente linda, então aqui já está pronto o bolo, né, de pão de queijo, olha aqui, ó. Tá prontinho, tá prontinho, cresceu bastante, ele não murchou, pessoal, na hora que eu desenformei ele não murchou, agora a gente vai cortar aqui, ó, mostrar pra vocês esta delícia, né, como que ficou por dentro. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, que delícia, ó, que delícia, ó, que delícia. Agora eu vou provar esta maravilha. E aí, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó, ó 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 Obrigado.